Estrada da largada, Juan Cavalo Paraguai dispara, começa a reação da Caculenet, inacreditável, Juan Cavalo Paraguai começa a cansar e a Caculenet está menos de um corpo de diferença, agora está cabeça a cabeça, Juan Cavalo Paraguai cansa e fica no meio da pista, e a Caculenet cruza o disco final com uma larga vantagem, Caculenet mais de 2 megas.